Já tô gravando já. Não, cê tá louco? Eu gravando foda-se, mano. O story dali, o story dali, ó, os caraios. Eu vou aproveitar tudo. Vou guardar pra me postar um por semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer pra que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão pra servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos e se o que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Nunca ninguém conquistou algo por abaixar os braços ou deixar as coisas por acabar. Além disso, nada na vida se consegue sem sacrifício. E a luta que vamos travando é um trajeto obrigatório. Muitas dificuldades que você esteja enfrentando na sua vida, reclamar não vai resolver meada nenhuma. E apenas aumentará o seu sofrimento. Pessoas sem atitude não lutam por aquilo que desejam. Mas também dificilmente conquistarão alguma coisa. E mesmo que um dia conquistem, nunca conhecerão o verdadeiro significado da palavra mérito. Em vez de reclamar, agradeça sempre pela chance de poder continuar lutando. O que é a vitória? A vitória é vencer uma batalha. Um inimigo. O maior inimigo que você pode enfrentar mora dentro de você. Tenha força, tenha coragem. Não fuja da luta. Não finja que não é com você. A mão abre, tem que ter strap. Tem que ter strap? É, não vai. A mão abre, não aguenta. Tem que ser 10 quilos. Tenta, tenta aí. Vamos ver. Eita, com dois braços aguenta, né? Em sua defesa, você ia falar sadinho? Tá com dois braços, vai. Quanto que é? 110. Caralho, mané. Caralho. O que aconteceu, cara? Você na frente, pô. Você na frente. Caralho, mané. Eu não sou digno. Eu não sou digno, mané. É mais fácil. Caralho, mano. Não vai não, não vai não. Não vai não. Não vai não. Cansei, eu não sou digno. Ô sadinho, falei, o que você achou, mané? Mano, a academia é top. Tem aparelho aqui que eu nunca vi na minha vida. Show de bola, cara. É um sonho, a academia, ó. Pode ver os aparelhos tudo novinho. Última geração. O negócio é gringo mesmo, hein, velho. É top, mano. Nunca vi assim, não. Então, beleza. Vamos lá, então, rapaziada. É um bag cast. Tô bora. American Plus circulando no site. American Plus modificando meu DNA. Me olho no espelho e me vejo gigante. Rodas de ares de GH. America, America, America.